Olha só essa história. Se continua comigo, Miguel, porque teve um crime contra a vida em outra cidade. Um homem de 43 anos foi morto a tiros do povoado de Santa Quitéria, na cidade de Santana do Manhuaçu. O suspeito do crime é o primo, é um dos primos desse homem que aparece aí no vídeo pra você. Miguel, uma briga que evoluiu para um crime de homicídio, um crime entre parentes. Exatamente, Saulo. De acordo com a polícia militar, Kleber José de Souza, de 43 anos, foi morto com pelo menos três disparos de arma de fogo. De acordo com os primeiros levantamentos da polícia militar, a motivação seria um desentendimento entre suspeito e vítima, isso porque a vítima teria ciúmes da esposa dele. Pois bem, a ocorrência conta que a vítima teria visto o suspeito no meio da rua, Com isso, a vítima foi até a casa dela e depois saiu alterada. A voltou, foi até a casa do suspeito e os dois começaram uma discussão próximo a um bar. Momentos depois, algumas testemunhas escutaram os disparos de arma de fogo. Kleber já estava morto. Portanto, a polícia civil esteve no local, realizou todos os procedimentos, recolheu alguns elementos que vão ajudar agora nesses trabalhos investigativos e o corpo de Kleber foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Manhoaçu. Ainda segundo o documento policial, após o crime, o suspeito, que é primo da vítima, montou na motocicleta e fugiu do local. Até o início desta edição, ele não havia sido encontrado pela polícia militar. Saulo Bernardo. Obrigado, Miguel, pelas suas informações aqui no Balanço Geral. Situação triste, né? Crime entre parentes. Uma família, uma família matando um parente. Um parente matando o outro. Infelizmente, uma situação de briga que evoluiu para um crime de homicídio. Agora, a família inteira, grande parte da família está chorando, grande parte da família sofrendo. Tanto por aquela vítima que morreu, como pelo rapaz que é apontado pela polícia como o suspeito. E agora? E agora? É triste, né? É muito triste. É triste.